Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, parabenizou aqueles que estão protestando de forma pacífica e pediu que as manifestações em rodovias não atrapalhem o direito de ir e vir. Vamos acompanhar. Se nós bloquearmos estradas, se nós cercearmos esse direito constitucional de ir e vir, isso é muito ruim. Isso causa prejuízo a irmãos matogocenses, pessoas nas suas cidades, comerciantes, produtores, pessoas que precisam transportar suas mercadorias e tocar o seu dia a dia, passando pelas estradas do nosso Estado. Então eu peço a vocês que, por favor, façam suas manifestações, expresse o seu sentimento, respeitando, não causando, para reivindicar um direito, o cerceamento impedindo o direito de outras pessoas. Agindo assim, nós ficamos grandes. Vocês ficam grandes. A gente está monitorando toda essa movimentação que está acontecendo nas redes sociais, com previsão de manifestação domingo e essa possível greve na segunda-feira. Você vai ficar sempre bem informado aqui na PAN. A hora certa são 11 horas e 29 minutos. Esses pronunciamentos, Emanuel, que nós estamos ouvindo, né, sobre as manifestações, esse é um direito constitucional. Porém, o problema é o transtorno, é você atrapalhar a vida do outro, impedir o direito de ir e vir. William, veja bem o seguinte, a Constituição garante a todos o direito de se reunir pacificamente, sem necessidade de autorização governamental. Esse direito, ele é um direito essencial à própria existência da democracia. Porque se as pessoas não puderem se reunir para defender seus interesses, para discutirem, para debaterem, as pessoas nunca poderiam se organizar ou protestar. A respeito de protesto, William, também é interessante, eu tenho dito a todo tempo, que não adianta nada as pessoas se deslocarem para um terreno baldio a 16 quilômetros de distância para elas protestarem. Porque a natureza do protesto é que ele possa ser visto e que ele incomode. Porque à medida que o protesto incomoda, ele demanda ações e ele atrai as paixões dos apoiadores ou daqueles que se encontram contrariamente. Contudo, o que o protesto não pode fazer é impedir a livre circulação de pessoas. Ela pode até dificultar a circulação das pessoas, mas não impedir a circulação. Por isso, Irem, é que muitas vezes, quando você quer fazer protestos, você não pede autorização do governo para fazer seu protesto, mas você pede ao governo a reserva de um espaço num determinado lugar público para que o governo daquele lugar, daquele município, possa se organizar e mudar o trânsito de lugar. Obviamente, se você vai protestar numa rodovia federal, você comunica à Polícia Rodoviária Federal para que a Polícia Rodoviária Federal possa orientar o trânsito da região. E aí você não vai ocupar todas as faixas. Se eu ocupo, por exemplo, numa estrada de três faixas, você ocupa uma. Numa estrada de doze faixas, você ocupa três, quatro. E assim, embora o trânsito vá mais lento, ele continua fluindo e as pessoas conseguem se deslocar. Então é importante que os manifestantes, eles tomem apenas cuidado para que eles não passem a atrair antipatia da população brasileira se eles impedirem, por exemplo, circulação de comida, circulação de combustíveis, circulação de pessoas. Porque aí eles passam a exceder do direito legítimo deles e em vez de atrair simpatia, podem atrair antipatia.